A Justiça Eleitoral começou a nova etapa do recadastramento biométrico dos eleitores, prevista para ocorrer em mais de 750 municípios de todo o país. Os detalhes agora com a gente. Ricardo Ferraz traz direto de São Paulo. Oi, Ricardo, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Nas próximas quatro semanas, os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo estarão nesses Centros Integrados de Cidadania. Começando pelo Centro Integrado de Cidadania, aqui do Imigrante, que fica na Zona Oeste da capital paulista, para fazer o cadastramento biométrico dos eleitores. Postos temporários como esse foram a maneira encontrada pela Justiça Eleitoral para ampliar o atendimento ao público. Até setembro, esse tipo de iniciativa vai ocorrer em oito SICs. Até agora, apenas metade dos eleitores paulistas fizeram o cadastramento biométrico no Estado de São Paulo. A vantagem é que, nesse tipo de posto, não é preciso fazer o agendamento e também o horário é diferenciado das 10h30 da manhã às 4h30 da tarde. Para se cadastrar, basta trazer um documento com foto, carteira de identidade ou de motorista, além de um comprovante de residência. Nessa etapa, 478 municípios do Estado de São Paulo e mais de 750 em todo o Brasil precisam fazer o cadastramento até o fim do ano. Os eleitores precisam ficar, portanto, atentos em relação ao cronograma da sua cidade. De acordo com as metas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, até 2022, 100% dos eleitores devem fazer este cadastramento que vai trazer mais segurança e mais agilidade para as eleições. Eu mesmo, daqui a pouquinho, vou aproveitar para fazer o cadastramento, deixar minha impressão digital ali para ficar em dia com a Justiça Eleitoral, porque eu ainda não fui um dos que fizeram, sou um dos que ainda não fez esse cadastramento, viu, Carla? Tá certo, então aproveita aí a oportunidade. Muito obrigada.